Presta atenção nessa outra história, a história da Marina, mulher bonita, conhecida, um amor de pessoa, as pessoas sempre tinham uma boa referência dela, ela desapareceu. O que aconteceu? Chama a polícia, começa a trabalhar nas buscas, tenta encontrar a Marina, só que uma pista terminou levando a tudo aquilo que ninguém queria ouvir. Marina, que estava desaparecida, foi encontrada em uma área de mata, morta. O marido foi localizado ferido. O motivo de tudo isso, ele contou para os policiais dentro do hospital solteiro. O principal suspeito de matar Mariana é Jailton Pereira dos Santos, que é marido da vítima. Ele teria matado a esposa a golpes de faca, jogado o corpo dela em um canavial e depois tentado suicídio por enforcamento. Ele foi encontrado em coma e levado para um hospital da cidade. O delegado que está à frente do caso revelou que a polícia trabalhava com duas linhas de investigações, uma delas de desaparecimento e a outra de feminicídio, que passou a ser a principal depois que no carro do casal foi encontrada uma faca suja de sangue e o celular da vítima. Já havia indícios de que ela poderia ter sido morta pelo atual marido dela e nessas duas linhas foram seguidas as investigações. Ao passo que as testemunhas foram ouvidas e as perícias foram realizadas, ficou muito evidente da participação, então, do esposo da Mariana. O marido da vítima foi transferido em coma para um hospital, mas assim que melhorou e teve alta, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia, onde confessou o crime e deu detalhes sobre onde estava o corpo de Mariana. Ele falou que eles tiveram uma discussão e ele acabou golpeando a vítima com alguns golpes de faca e depois ocultado o corpo nessa região aqui onde o corpo foi encontrado na data de hoje. Com mais esse caso, Mato Grosso do Sul soma 22 feminicídios em 2024.